O alave quer, buscando os céus O mundo veja os seus troféus Minha alma busca-te, Senhor Pra conhecer teu eterno amor Divino amor, sublime amor Dos grandes temas o maior Minha alma quer cruir, gozar E Cristo, seu sublime amor Teu nome, ó Deus Publicarei a tua graça, tua lei O teu amor E o teu poder Minha alma adora a ti, Senhor Divino amor Divino amor Sublime amor Os grandes temas o maior Minha alma quer Minha alma quer Cruir, gozar E Cristo, seu sublime amor Minha alma quer Minha alma quer Minha alma quer Minha alma quer